O programa Cidades do Sul, hoje em Nova Santa Rita, que está completando 29 anos de história. Estamos aqui no CFC Nova Santa Rita e vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa empresa. Estamos com o gestor Fabiano, que vai contar um pouquinho para nós. Muito bem-vindo ao Cidades do Sul, Fabiano. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Estamos aqui para contar um pouquinho da história do CFC e dizer da alegria que estamos aqui em Nova Santa Rita, a cidade que nos acolheu, que a gente é de esteio, de esteio e canoas, as famílias vieram estabelecer comércio na cidade de Nova Santa Rita. E fomos muito bem recebidos e estamos até hoje fazendo serviço de autoescola, formando condutores para um trânsito mais seguro aí no Rio Grande do Sul. Bem, essa história começa em 2003, isso? Isso, 2003. Começamos num ambiente mais menor, né? Um ambiente que teve... foi num centro comercial, umas salas menores. Nós iniciamos aqui com um carro, um instrutor, né? E hoje progredimos aí, temos uma estrutura gigante, né? Para a centro de formação de condutores. Atendemos com conforto e comodidade a todos os nossos clientes. Bem, com esta nova sede, então, desde 2014, como está sendo o atendimento, né? Diante desta pandemia que estamos enfrentando. Desde o início da pandemia, né? O Estado estabeleceu os protocolos para que fossem atendidos as pessoas, né? O CFC se disponibilizou em todos os aspectos, em fazer higienização, né? De todo o ambiente, do controle de entrada de pessoas, tudo. Até dos colaboradores trabalhando em home office, né? Alguns trabalhando em home office para não ter a carga de todos os colaboradores dentro da empresa. E temos tido sucesso, né? O pessoal aqui teve um doente até hoje, que se recuperou. E todos passam bem, todos testados e trabalhando bem, bem confortáveis. Bem, e o CFC está contando com uma novidade agora também, né? Parece que os alunos não vão ter mais que se deslocar à capital. As provas vão poder ser feitas aqui. Conta um pouquinho para nós. É, o CFC Nova Santa Rita participou de um plano piloto do Estado do Rio Grande do Sul. Esse plano piloto montou uma sala tecnológica para as provas teóricas. As provas teóricas são online, são vistoriadas pelo DETRAN, através da internet, né? Um servidor do DETRAN visualiza e faz a audição de toda a prova. E o cidadão sabe o resultado na hora. Ele não sai de Nova Santa Rita para fazer prova. E acaba ficando mais fácil de fazer a CNH em Nova Santa Rita. Bem, o programa Cidades do Sul, conhecendo um pouquinho mais do CFC Nova Santa Rita.